Meu coração vive na solidão Me sinto tão sozinho Quem não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Me sinto tão sozinho Quem não vem me ver Preciso de carinho Preciso de você Me liga Se liga em mim Me diga Se tem mesmo que ser assim Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar Ficar do meu lado De rosto colado Um corpo molhado Numa noite assim Eu te juro Eu te daria o mundo Pra te ter aqui Eu te daria o mundo Eu te daria o mundo Me liga Me liga Se liga em mim Me liga Se liga em mim Eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado Um corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui Meu coração vive na solidão Eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar do meu lado, de rosto colado Um corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui